Fala galera, em tela com vocês, nesse one shot de Batman Lendas Urbanas, onde veremos um embate entre Adão Negro e o Batman. Um mortal versus um guerreiro carregando poderes de deuses. Quem venceria o confronto entre os dois? É o que veremos nessa história que inicia na cidade de Gotham. Batman dava àqueles caras algo para pensar, mas o estrago já estava feito. Um carregamento de armas experimentais roubadas do Laboratório Star saíram do Porto Adams no dia anterior. E aqueles sanguessugas não faziam ideia para onde estavam indo. Era algo que apenas o cara acima dele saberia. Os manipuladores de armas de Gotham sabia que o Batman os odiava. Então, eles aprenderam a ramificar as informações. Algumas noites, a determinação de Batman chegava a enfraquecer. Era quando ele agradecia por ter uma família. No entanto, quem chegou ali foi o Falcão Negro. Ele queria que o Batman derrubasse o Adão Negro. Pois a sociedade da Justiça da América quase foi destruída por não concordar que Adão Negro tomasse Ken Duck. Avião Negro concordava com a maneira que o Batman pensava a respeito dos heróis superpoderosos. E deixou claro que mesmo um protocolo de neutralização preparado para o Billy Batson não funcionaria no Adão Negro. Pois ele era praticamente como uma fortaleza que não apresentava uma fraqueza. Mas, talvez, haveria uma chance que se não desse certo, Batman não voltaria. Partindo para o Royal Palace, em Ken Duck. Uma jovem recebia cuidados médicos. Ela foi recém-nomeada ministra para os assuntos da juventude. Sarah tinha poder de voz na nova administração do país. Ao questioná-la sobre o símbolo do morcego tão visto em Ken Duck, Adão Negro soube dela que o Batman era ídolo. E que, através de seu esforço, era visto como uma fração da lei que faltava em sua cidade. Mas, que ele não era tão legal quanto o próprio Adão Negro, que, além de se mostrar muito gentil, também a ajudava com os medicamentos. Interrompido por Esmaga Átomo, Adão Negro soube que as tribos do norte estavam se recusando a se submeter às regras. E planejavam atingir a cidade, acabando com um processo utilizado para tratar toda a água de lá. Orientado, o Esmaga Átomo ficou responsável por mostrar a força sem ferir as tribos opositoras e se houvesse necessidade de ajuda, que chamasse por seu nome. Sorrateiramente observado por Batman, Adão Negro dizia ter muito em comum com aquela planta ameaçada que ele apreciava. Sentindo sua presença, Adão Negro dava as boas-vindas, fazendo Batman se impressionar por não ser rasgado ao meio. Embora ter confessado esperar a visita do kriptoniano, Adão Negro se recusou a transferir o poder às autoridades civis quando solicitado pelo Batman. Acreditando que o ego do Adão Negro fosse maior que a sabedoria de Zehut, Batman o atingiu com seu batarangue. Ele dizia respeitar o Batman, que mesmo por ter suas limitações, fazia de tudo por Gotham. E tudo o que o Batman mais queria naquele momento lhe foi dado. Adão Negro preferiu fazer aquilo como um igual, assim iniciando um confronto com Batman. De lá, partimos para Acton, deserto de Kandak, onde as tribos opositoras eram atacadas. No entanto, eles estavam fortemente preparados e sem medo. Esmaga Atomo e os Faderans ficaram sem reação após aquela calorosa recepção indiretamente patrocinada pela Star Labs. Com a queda de todos os Faderans e um tremendo ferimento no ombro, Esmaga Atomo recorreu ao Adão Negro, chamando seu nome. No palácio, Tef Adam, sim, seu relâmpago mostrava ser tão bom quanto o Batman, usando a Drit Shastra, um sistema de combate desenvolvido na Índia há milhares de anos pelo próprio Vandal Savage. Uma técnica que Hazal Ghul levou uma vida inteira para aprender as formas básicas. Então, para contrariar uma arte marcial que poderia ser dominada por imortais, Batman só teve uma saída, lutar sujo. Batman subestimou Adão Negro, achando que resolveria tudo ao conseguir fazê-lo dizer a palavra. Mas, durante aquela luta, ele percebeu que foi até Kanduck para ver o que poderia se tornar sem a ajuda de Alfred, Grayson e Bárbara. Aquela luta brutal foi em direção do quarto de Sarah, e quando Batman estava prestes a ser liquidado, Tef Adam paralisou diante do olhar da ministra dos assuntos jovens. Enquanto se retirava, deixando Batman com algumas costelas quebradas, Tef Adam dizia que Gotham sempre seria uma cidade caótica, mas que ele poderia acabar com tudo aquilo, propondo formar uma família, unindo forças. Na forma de Adão Negro, Batman teve a proposta de ajuda, assim que tocasse no símbolo, e dissesse o nome do guerreiro à sua frente, para que fosse resolvida qualquer justiça devidamente necessitada. Mas, Batman recusou, apesar de sempre se perguntar o que faria se alguém lhe desse uma escolha. Há muito tempo atrás, um bom homem chamado Tef Adam foi amaldiçoado com a grandeza, e estava pagando o preço desde então. Foi naquele momento que ele se deu conta do esmaga-átomo e os Faderans. Enquanto culpava Batman por não ouvi-los, Adão Negro observava o resultado do ataque dos homens da tribo do norte. Novamente, próximo de liquidar o Batman, Adão Negro mudou de ideia, após ouvir que sua única fraqueza era a necessidade de ser amado. Em seguida, ele escutou que seu poder era uma provocação aos seus inimigos, então sendo eles incapazes de lhe causar qualquer arranhão, quem sofreria as consequências seriam as pessoas ao seu redor. Adão Negro pediu para que o Batman deixasse tanto a Sarah como a equipe do palácio em segurança. E após perguntar como poderia agir em um momento de crise, Adão Negro soube que a única forma de salvar uma cidade, mesmo não estando presente, seria com a ajuda de uma família. Que de fato, era o que Batman sempre se preocupou em ter. No início, vimos que a personagem Sarah via tanto as ações do Batman, como as do Adão Negro como um grande exemplo. No entanto, no final, quem atirou do perigo foi o Batman, mesmo a pedido do Adão Negro. Quem deles você acha que saiu como o maior herói nessa história? Galera, agradeço a todos vocês que acompanham em tela. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente e se ainda não for inscrito aqui, inscreva-se. Fique com mais vídeos e até a próxima!